A Associação Brasileira dos Criadores de Girolando divulgou os resultados do concurso leiteiro da raça, que aconteceu durante a Mega Leite 2015 em Uberaba, Minas Gerais. A genética CRB Lagoa se fez presente na categoria Novilha Meio Sangue. Elkifib Jaguar 1075 FUB é a nova recordista com produção de 218,720 quilos de leite e média diária de 72,906 quilos de leite, superando o recorde anterior, que era de 186,120 quilos de leite. Valeu a pena tomar esse banho? Valeu a pena, porque é quatro anos seguidos, batendo o meu próprio recorde, a gente fica sentindo de estar molhado, mas feliz mesmo, a felicidade é muito maior. Na categoria Vaca, 5 oitavos, outro recorde de produção. A fêmea máxima Harmonia FIV da Prata produziu 267,700 quilos de leite e média de 89,233 quilos de leite. Uma irmã do nosso touro é o dourado, produzindo 89 mil quilos. E não é só isso, a máxima também foi a vaca número 1 do sumário de fêmeas da Embrapa Girolando 2015 e tem uma lactação de mais de 27 mil quilos oficial, fechada em 365 dias. O título de grande campeã ficou com a vaca meio-sangue Boate Bretânia, de propriedade do expositor Paulo Ricardo Maximian. A fêmea, que produziu 285,610 quilos de leite e média de 95,203 quilos de leite, superou o recorde da mega leite e nacional, que era de 263,380 quilos de leite. O presidente da associação Girolando, Jonathan Má, comemorou a participação da raça no evento. O troneliteiro hoje mostrou campeãs, como sempre batendo recordes, mostrando o potencial da raça Girolando, que faz com que o Brasil esteja se tornando realmente esse grande produtor mundial, o quarto produtor mundial.